Já era por volta das 5h10 da tarde de sábado, quando a polícia militar foi informada deste acidente. Um Fiesta com placas de dois vizinhos seguia pela rua Valdir Foleto, no Conjunto Santa Rosa, quando o motorista perdeu o controle e foi de encontro a um poste de energia elétrica. Ferido, o homem foi levado para o atendimento médico ainda antes da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Testemunhas informaram que o condutor estava sozinho e aparentava estar bastante embriagado. A informação foi repassada aos policiais militares, que isolaram o local para que a equipe da Coppel fizesse a substituição do poste.